Calma aí, respira, aquece a voz Prrrr, prrrr, passa a rir, passa a rir Pronto Crrrrr Olá amigos, eu sou o Marcio Guerra Bem-vindos a mais um vídeo aqui desta bagaceira de canal Tudo bem com vocês? Tá tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem Não só estou com fome, como estou com saudade de comer aquele cachorro-quit podrão que só tem no Brasil Ah, eu quero comer um podrão Aproveita enquanto eu estou procurando aqui, já se inscreve no canal, clica no sininho E deixa aquele like para fortalecer a nossa corrente Divulgue nas suas redes sociais e espalhe a nossa semente Já viu o Tiago cantando? Tiago Fonseca? Olha Tiago, o que é isso? Outro vídeo, cadê? Peraí, Fernando e Tiago é uma dupla? Existiu uma dupla, Fernando e Tiago Lima? Ué, é Tiago Fonseca ou Tiago Lima? Tô perdido Cadê ele? Mais tempo que eu não vejo no dia? Estou tentando se putar Que isso, Tiago? Que isso? Já ouvimos videoclipe, ouvimos ele ali no palco Eu quero um vídeo dele, assim, mais caseiro Deixa eu ver se tem aqui alguma coisa mais Ele... Ah, repetição, é o mesmo vídeo Não tem nada caseiro dele, não? Nada... Não tem aqui, não? Peraí, 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 peraí Que eu não quero perder, não Calma aí, calma aí, calma aí Calma aí que eu tô perdido agora Peraí, o que é isso aqui? Tem um link aqui Nossa, eu tô acelerado Tomei um café agora Vamos procurar o negócio direito aqui Vamos pegar um vídeo mais caseiro Para evitar os copyrights Os copyrights Eu ia filmar Eu mostrando o meu sonho De botar a minha música em primeiro lugar No Spotify se realizando Aí você não vai estar pensando assim Pô, esse vídeo vai ser postado em 2050 Tá ligado? Mas vamos lá O seu sonho começa aqui Hoje e agora Ih! O cara já viu esse cara em outro lugar Você que não veio aqui, hein, mano? Faz aqui uns dois anos, tá? O que é ele? Não, não faz dois anos Faz um ano, ó Eu ia falar que ele tá perdendo tempo dele Não tá, não Ele não tá perdendo tempo dele Na carreira errada, não Eu ia fazer essa piadinha Mas não Tanto uma quanto a outra, cara Assim, ele tá muito bem No mercado onde ele tá Mas ele canta bem pra caramba mesmo Aqui Aqui Ó A região grave dele, cara Tudo equilibradinho Opa, essa nota aí Peraí, peraí Essa nota aí Cara, vamos dar um desconto aqui Porque, né Tá, o cara tá ali gravando o vídeo dele Tá com a câmera na mão Ele não é um cantor Quer dizer, eu não posso nem dizer Que ele não é um cantor profissional Porque ele canta tão bem Mas vamos dizer assim Ele tá destreinado A parada dele é outra Ele, enfim Eu não sei o que dizer Eu não sei o que dizer Mas aqui tem uma notinha Meio forinha Para ter uma boa afinação É preciso ouvir Memorizar E reproduzir E se isso despertou em você A vontade De fazer aula de canto Faça Mas antes de fazer aula de canto Conheça o meu curso online De afinação de voz Pelo que eu vi aqui Tiago Fonseca Ainda não memorizou Essa parte da melodia E tá deixando passar Não pode deixar passar, Tiago Tem que pegar esse pedacinho ali Ficar estudando Só aquele pedacinho Até acertar a nota Caramba Vamos repetir isso aqui, cara Só não levanta a cabeça Do jeito que você tá levantando Tá esticando muito o pescoço Não precisa Aqui ó Sai um som rachado Tá esticado demais Em seguida Ele errou a melodia Aí meu filho Tem que parar Respirar E fazer de novo E aí não vai Cara, ele é bom Achei que ele ia fazer um milismo Achei que ele ia fazer um milismo Descendente ali Mas não E o Tiago é um bom exemplo Ele aqui é um cara que chegou ali Ele já é um cantor Ele tem voz pra cantar Ele chegou ali e cantou Tudo bem Não há mal nenhum As pessoas às vezes nascem com o dom de cantar bem Que é o caso dele Agora Transformar isso numa carreira Sem fazer exercício todo dia Sem criar uma manutenção pra sua voz Sem criar um alicerce seguro Pra você não se machucar Usando a sua voz como ferramenta de trabalho Aí é outra história Aí não adianta ser só um bom cantor Tem que ter bastante disciplina Pra fazer exercício todo dia Pra cuidar da sua alimentação Pra ter boa noite de sono Ter um sono de qualidade E aí que está a diferença Entre um bom cantor Um cantor que canta bonito Um cantor amador E um cantor profissional Pra ele continuar cantando bem Bonito, afinado De fato emocionando as pessoas Ele já tem o talento pra isso Agora ele precisa exercitar a técnica E não só isso Mas também fazer a manutenção Dessa voz diariamente Pra Deus eu peço paz E o resto eu vou atrás E o resto eu vou atrás A gente tava gravando a música ontem, né? Ah, eu ia falar disso aqui, ó Ele é influencer, empresário Coach motivacional Professor que ensina A se dar bem com dinheiro E agora cantor Eu ia dizer Tu é o bichão mesmo, hein? Doido E cara Eu tô muito feliz, velho Eu tô muito feliz Eu normalmente nem apareço desse jeito aqui, ó Olha a voz dele no dia seguinte Como vocês viram aí Ó, tá vendo? Pesado, bem pesado A gente tava gravando a música ontem, né? Ó, ó Como vocês viram aí Tá vendo? Essa é a diferença entre você cantar bem uma música Gravar uma música Porque você tem a voz bonita Porque você é afinado Porque você tem talento Legal Valeu Mas imagina se ele tivesse que cantar agora de novo No dia seguinte Entenderam? É essa a diferença É por isso que eu defendo muito Exercício de canto regularmente Tá gravando o vídeo A voz dele tá ali Com esse som Imagina, tem que dar entrevista Dá palestra Porque ele dá muita palestra Ele tem que pegar um avião E ir pra outra cidade Não vai dormir direito E falar Telefone E palestra E conversa Entrevista E assim vai E esse é o dia Nossa vida é assim A gente não pode fugir disso Sendo cantor ou não Você tem uma rotina da sua voz falada E você tem que treinar a sua voz falada também Mas fazer o que ele fez aqui Uma vez ou outra Não tem problema nenhum Talento ele tem Mas daí a fazer isso uma carreira É outra história Vai exigir muito mais dele Se você ainda não é inscrito no canal do Thiago Fonseca Olha como é fácil Você clica aqui No vermelhinho Ele vai ficar cinza Depois você clica aqui no sininho Tá tudo certo Pronto Estou inscrito no canal Viu como é fácil? Então antes de ir pra lá conhecer o canal dele Se inscreva no canal aqui Clique no sininho daqui O canal dele não é de música Talvez vocês não gostem do conteúdo lá Mas dá uma olhada Thiago Todo o sucesso do mundo pra você Talento você tem Voz você tem Você é afinado Você manja do que você tá fazendo Não sei se você faz aula de canto Mas independente disso Você tem um talento natural Que você só explora mesmo Se você quiser Mas essa é a minha opinião Quero saber a sua Deixa aqui embaixo seu comentário E também a sua sugestão Para os próximos vídeos E antes de sair desse vídeo aqui Deixa aquele like Para fortalecer a nossa corrente Divulgue nas suas redes sociais E espalhe a nossa semente Eu sou o Márcio Guerra Vou ficar no maraguinho Até a próxima Forte abraço Fui